E Manaus vai receber competições de vôlei, são amistosos, mas as seleções brasileiras masculina e feminina vão jogar aqui. Quem não gosta de ver a seleção brasileira de vôlei em quadra? E aqui em Manaus vai ter dose dupla. Os times feminino e masculino do Brasil vêm à capital do Amazonas em jogos preparatórios para o Grand Prix Sul-Americano e Mundial. A Arena Amadeu Teixeira é o palco de um dos jogos mais esperados dessa temporada de vôlei aqui na capital amazonense. E é uma revanche, já que no último jogo em Manaus entre Brasil e Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos venceu o Brasil por 3-7 a 1. Mas eles têm um universitário e um colegial muito forte que faz que eles tenham uma base de jogadores enorme. Os jogadores deles jogam muito na Europa, depois que se profissionalizam, mas no geral eles têm uma base muito forte. Então esse é um adversário incrível que a gente tem que estar sempre jogando. E nesta arena são esperadas 10.200 pessoas em cada jogo. Aqui também vai ter um circuito nacional de vôlei de praia com as melhores duplas do Brasil. Este circuito é gratuito na Praia da Ponta Negra. No vôlei feminino, o Brasil e a República Dominicana se enfrentam no dia 30 de maio na Arena Amadeu Teixeira. No masculino, Brasil e Estados Unidos, dia 15 de agosto, também na Arena. O Open de vôlei de praia será de 15 a 19 de novembro na Ponta Negra. O preço dos ingressos ainda não foi oficialmente divulgado, mas 20% da renda vão ser destinados a times de vôleibol do Amazonas. E os ingressos também devem ajudar a população ribeirinha. Aqueles que tiveram condições de comprar meia pagaram meia e aqueles que não tiveram condições vão pagar o valor de meia com um quilo de alimento. Esses alimentos serão repassados à defesa civil como forma de ajudar também na questão da enchente que nossos irmãos do interior estão sofrendo. Desde o ano passado, nós estamos tentando trazer grandes eventos do vôleibol para Manaus. E mostramos à CBV a capacidade que nós temos de nos agregar, de trabalhar e nos organizar de forma muito parecida com o que a CBV exige. Agora é preparar a camisa amarela e torcer pelas nossas seleções. Em Parintins, o rio tem subido muito e os prejuízos com a cheia são grandes. Muitas ruas já alagaram. A primeira rua inundada pela enchente de 2017 aqui em Parintins foi a rua Coronel Barreto Batista, esta rua que nós estamos neste momento. Aqui ao lado, você já pode observar que muitas residências também já foram inundadas pelas águas da enchente. As pessoas estão preocupadas com essa enchente, que eu acho que vai ser uma das grandes também, como aqui a rua Coronel Barreto Batista, com as duas pontes do Beco Coronel Barreto Batista e do Ademir Farias. Também já estão começando a fazer aquelas pontes, pequenas pontes, para dar acesso à rua. Nós temos aqui na região de Parintins, nós estamos tendo uma subida do rio Amazonas que está constante, mas ainda está abaixo das maiores cheias, que foi 2009, 2012 e 2014. Está tendo sim uma subida, mas ainda é 30 centímetros, 32 centímetros abaixo do mesmo período em 2009. A Marinha do Brasil é responsável pela régua fluviométrica instalada na cidade garantida. Hoje, a régua registrou 8 metros e 65 centímetros, 2 metros e 21 centímetros, acima da marca do ano passado, que neste período registrou 6 metros e 44 centímetros. Segundo a Marinha, faltam 35 centímetros para a enchente de 2017 chegar à marca da enchente de 2012, uma das maiores da região norte. E há alguns meses, muito se discute sobre as reformas do governo federal. Nós mostramos na semana passada a trabalhista. Desta vez, vamos falar sobre a da Previdência. As mudanças se preocupam e causam muita polêmica e discussão. Eles estão por toda parte, em qualquer lugar. Mas será que essas pessoas que dormem e acordam na labuta são mesmo valorizadas? Essa tem sido uma pergunta comum nos últimos meses. Cada vez menos o trabalhador está sendo valorizado no país. Todos os lados estão fazendo reformas. Reforma disso, reforma daquilo. E sempre prejudicados somos nós, né? As dúvidas começaram a surgir em dezembro do ano passado, quando foi anunciada a proposta de emenda constitucional que modifica as regras para a aposentadoria. As principais mudanças são o aumento do tempo de contribuição para 25 anos, idade mínima de 65 para aposentar os homens e 62 para as mulheres. A reforma também iguala a todo mundo, profissionais liberais e servidores públicos. O que mudou com esse novo texto é que hoje nós tivemos como se fosse uma unificação. Então não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição, porque essa aposentadoria por tempo de contribuição agora passa a ter uma idade mínima para aposentar. Onde nesse novo texto ficou 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Sileno tem 54 anos e trabalha no serviço público desde os 21. Pelo tempo de contribuição, ele deveria se aposentar daqui a quatro meses. Mas se a reforma estivesse valendo hoje, Sileno teria que esperar mais um ano. Eu acho que eu mereço me aposentar com todos os meus direitos, com meus vencimentos integrais e não do jeito que eles querem fazer agora, entendeu? Se está difícil para seu Sileno, imagina para quem vai cumprir as novas regras. Na prática, o pagamento da aposentadoria integral vai funcionar assim. Quem recolhe o INSS desde 1994, será calculada uma média de 70% em cima das contribuições. A partir de 25 anos, soma-se 1,5% por ano até 30 anos. A partir daí, 2% por ano até 35 anos. E 2,5% até completar 40 anos de contribuição. Caso contrário, a aposentadoria vai ser parcial e progressiva. É importante ressaltar que vai ter uma idade mínima progressiva, que começa com a mulher com 53 anos e com o homem com 55. Onde, daqui a três meses, aproximadamente, se esse texto for aprovado esse ano, em 2020, passa a cada dois anos contar um ano. Então, nós vamos progressivamente a mulher de 53 até chegar a 62 e o homem progressivamente de 55 até chegar aos 65. Para isso acontecer, a vida profissional precisa começar aos 25 anos. Só assim o trabalhador terá direito ao benefício integral da aposentadoria aos 65 anos. Porque a nova reforma determina tempo de contribuição e o alcance da idade mínima, 65 anos. A reforma tem sido criticada por especialistas. Toda a capacidade de captação de recursos do sistema de seguridade social brasileiro, ele é superavitário. Dá ordem de 120 bilhões de reais, pelo menos. Isso é muito maior do que o que o governo aponta como o rombo da Previdência. O assunto também preocupa os jovens. Vou procurar tentar guardar meu dinheirinho mensalmente, né? Porque eu sei que se eu for confiar na Previdência, pode acontecer uma coisa dessa, de ter que ter outra reforma no meio da minha vida profissional e eu ter que esperar mais anos para poder receber o que o governo teria que me dar. A Previdência é apenas uma das mudanças sugeridas em um pacote de medidas do governo federal Michel Temer. E não tem como discutir a PEC 287 sem incluir a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, nós não temos mais a segurança do trabalho que nós tínhamos antes. A partir dessa reforma trabalhista, o destino dos trabalhadores é o destino da precarização. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado discutiu o assunto. Vários movimentos sociais participaram. O Sindicato dos Professores do Amazonas é um dos movimentos que não aprovam os planos do governo federal. Exige muito por parte do professor, professor com tripla jornada, dando aula de manhã, de tarde e de noite, sem falar das péssimas condições que eles encontram na escola. O resultado da sessão já foi encaminhado para os representantes do Amazonas em Brasília. Nós não somos favoráveis a penalizar o trabalhador, aumentando assim o seu tempo de idade, como também o tempo de contribuição. Portanto, a nossa proposta foi no sentido de permanecer inalterada. A bancada federal amazonense na Câmara ainda está dividida. A previsão é que a reforma previdenciária seja votada ainda neste primeiro semestre e deve entrar em pauta nesta quarta-feira, quando os parlamentares voltam a debater o assunto. Os operários não aceitam a retirada dos direitos e pedem mais valorização do tempo dedicado ao trabalho. Como trabalhadora, gostaria de pagar menos impostos. Eu queria que meu salário pudesse dar para comprar o mandimento para minha casa, porque não dá, é um absurdo. Tudo que a gente vai, tipo assim, um exemplo, pego 100 reais, não dá para nada. A gente volta com duas, três sacolas, isso não dá, né? E uma última notícia, Manaus Ambiental informou que amanhã vai realizar uma parada programada no sistema de abastecimento de água da capital para uma manutenção preventiva na subestação elétrica do complexo da Ponta do Ismael. Mais de 70 locais das zonas norte e oeste vão ficar sem água das seis da manhã até as quatro da tarde. Segundo a Manaus Ambiental, durante essa parada, caminhões pipa vão ser enviados para atender os clientes preferenciais, que são hospitais, maternidades e clínicas. O Jornal em Tempo volta amanhã, às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus